E agora o personagem do dia, quem será, hein? Quem? Fala aí, quem? Fala aí. Pedro Raul, atacante do Toluca, marcou um dos gols da vitória da equipe mexicana sobre o Colorado Rapids, pela League Cup. Olha que golaço. Pedro Raul, ex-Vasco, ex-Goiaz. Olha lá. Essa aí é uma meia bicicleta, né? A meia? É, porque o corpo, a bicicleta, o corpo tem que estar mais acima. Isso aí seria um... O voleio vem de lado. Só que isso aí não é um voleio. Isso aí seria um velotrol? É um triciclo? É. Um velotrol, né? Uma pulcheta, né? Tá bom. Comentarista de bicicleta. Não tem, assim, por exemplo, a mesma beleza... Como é que chamava aquela calóide? Dos gols do Leônidas da Silva. O inventor da bicicleta, né? Não, deixa você ter razão. Tá bom o que é a... É, Leônidas da Silva, inventor de bicicleta, então o corpo mais acima, o corpo ali mais ou menos a um metro, um metro e quinze do solo e aí dá a puxeta. E as duas pernas no ar, né? Ele faz a virada, a perna esquerda tá no solo. Aquele gol do André no último domingo aí pela ponte, o que que é aquilo lá? Voleio. Ah, voleio. Aquele lá lembra mais o Bebeto. Bebeto. Bebeto que consagrou o voleio. Presta atenção aí, Brewer. Essa batida de lado, né? Presta atenção agora. Agora já tô anotado, já vou anotar aqui já na... É, porque você, né, ô Greger, você não entende dessas coisas porque você não jogou futebol. Eu, sim, joguei lá no torneio da... E o Greger saiu pulando pra todo lado. Joguei no campeonato lá, assim, em nível de importância, tipo o Libertadores, entendeu? Então eu joguei futebol. Então eu conheço da mortadela. Eu lembro. Porque eu estive lá. Eu lembro. É verdade. Dentro do campo. Você comeu muita almôndega também, né? Muita almôndega. E vendia sorvete lá no campo. É, exatamente. Eu ia jogar, né? Mas eu era o segundo melhor reserva. Eu ficava no banco porque eu tinha que ganhar uma grana. Aí você ficava... E aí eu vendia... Você fazia aqueles... Vendia picolé. Aqueles assovil que... Tinha uma gaita. E esse com o carrinho, vendendo picolé na rua. E a gaita. Vendia picolé na rua com o carrinho. E a gaita. E aí tinha a gaitinha. A gaitinha, né? Pra avisar, né? A molecada que tava dentro das casas. E o batistão tava chegando. É, vinha passando o carrinho e vinha lá. Quando não tinha dinheiro, eu trocava em garrafa. Aí, olha aí, freguesia. São as deliciosas pamunhas. Aí, olha aí. E acabou!